Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir lançada a campanha que alerta sobre a importância do diagnóstico precoce da ranceníase. Debates públicos sobre a regulamentação do marco civil da internet começam na semana que vem. A lei cria princípios, direitos e deveres para o uso da rede no país. Inscrições para o Sisu terminam amanhã. Os estudantes podem alterar as opções de cursos de acordo com as notas de corte. E ainda, 35 mil vagas vão ser oferecidas para trabalhadores rurais em cursos técnicos e profissionalizantes. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!